O que é que os anciãos estão vendo Que os fazem se prostrar a Ti O que os anjos veem no céu Que os faz clamar santo O que é que os anciãos estão vendo Que os fazem se prostrar a Ti O que os anjos veem no céu Que os faz clamar santo, santo Abre os meus olhos pra ver a beleza Da Tua majestade Para juntar-me a canção do céu Abre os meus olhos pra ver a beleza Da Tua majestade Para juntar-me a canção do céu Abre os meus olhos pra ver a beleza Da Tua majestade Para juntar-me a canção do céu Abre os meus olhos pra ver a canção do céu Aquiete o seu coração Que o Senhor Jesus Na sua infinita bondade e eterna misericórdia Tire todo o temor Que o Senhor possa confirmar no seu coração A presença dEle na sua vida Reconhecendo que você é pobre Pobre e necessitado E precisa da misericórdia de Deus Amém Amados irmãos, queridas irmãs Compartilhe esta mensagem Porque com certeza Ela vai ser de edificação espiritual Para muitas vidas Muitas pessoas serão edificadas Por esta poderosa mensagem Que Deus traz Até seu coração E nós vamos trazer Uma palavra de Deus Para a sua vida E esta palavra Está em Mateus No capítulo 7 Dos versículos 1 Ao versículo 5 O Senhor Jesus falando Jesus falando Ele disse Não julgueis Para que não sejais julgados Porque com o juízo Com que julgais Sereis julgados E com a medida Com que me diz Vos me dirão a voz E porque veis O argueiro no olho Do teu irmão E não reparas Na trave Que está no teu olho Como dirás A teu irmão Deixa-me tirar O argueiro Do teu olho Quando tens a trave No teu Hipócrita Tira primeiro A trave do teu olho E então verás bem Para tirar o argueiro Do olho do teu irmão Amados irmãos Queridas irmãs O que Jesus está dizendo aqui É que a palavra de Deus Traz um recado Ao nosso coração Para não julgarmos ninguém As pessoas nas igrejas São afetadas São discriminadas Às vezes não permanecem Na presença de Deus Por causa do julgamento De alguns irmãos Irmãos que julgam o outro Por achar que ele tem Algum pecado E na verdade O que está julgando Tem pecados Muito maiores O pecado de julgar O Senhor diz Dessa maneira Quem é você Para julgar o meu servo Quem é você Que julga o meu servo Romanos capítulo 14 Versículo 4 Deus diz Quem és tu Que julgas o servo alheio Para seu próprio Senhor Ele está em pé Ou cai Mas estará firme Porque poderoso É Deus Para o firmar A palavra de Deus Está dizendo Que nós não temos O direito De apontar ninguém Muitas pessoas Porque lêem Dois ou três versículos Acham que são Justos demais Santos demais Mas se eles forem Na palavra de Deus No livro do profeta Isaías No capítulo 56 Ele vai encontrar Uma palavra de Deus Dizendo A tua justiça É trapo de imundícia Para nada serve Deus está dizendo assim Por que julgas você Se a tua justiça É trapo de imundícia Não serve para absolutamente nada O que é que adianta Você apontar O teu irmão E esquecer Do argueiro Que está em teu olho Como pastor Esses anos Eu tenho visto Muito isso acontecer Irmãos A nossa igreja Ela é uma igreja De resgate Ela é uma igreja Que busca As almas Que a maioria Das igrejas Não gostariam De ter Ex-traficante Ex-assaltante Homossexuais Lésbicas Prostitutas Pessoas que viviam Na droga No crack Na maconha Na cocaína Ainda agora Agora eu percebo Uma coisa E sinto tristeza No coração Porque eu vejo Que muitas Dessas pessoas Que foram Perdoadas Por Deus De uma maneira Tremenda Quando elas Chegam na presença De Deus Querem julgar As outras Querem ser Santas Mais do que As outras Pessoas Mulheres E homens Que viviam No adultério Na traição No pecado Não reconhecendo A sua fragilidade Não reconhecendo A sua pequenez Não se deixando Abater Pelas lembranças Do passado Dizendo De onde Deus me tirou Hoje Vê qualquer irmão E quer discriminar Quer apontar E as vezes Com seus apontamentos Distanciam As pessoas De Deus Pode acreditar Do jeito Que eu estou Ele falando Eu vivo Isso na prática E Deus Tem-me usado Para dizer A essas pessoas Não esqueça De onde Deus te tirou Não esqueça Do teu passado Que o sangue De Jesus Cobriu A multidão Dos teus pecados E não esqueça Que você Continua pecador Porque a palavra De Deus Diz lá Em 1 João No capítulo 1 Versículo 8 E 9 e 10 Se você Disser que Não tem Pecado Já pecou Porque mentiu E se insistir Em dizer Que não tem Pecado Pecou Mais grave Porque está Chamando Deus De mentiroso E a verdade De Deus Que é a palavra Dele Não está Em você Deus está Dizendo Se você Se sente Santo demais Ao ponto De querer julgar A seus irmãos Você é um pobre Miserável Pecador E cego Porque não Reconhece Os seus pecados Os seus erros Um dos piores Pecados Que existem É a falsa Santidade É você Querer dar uma De santo Sem ser É você Querer dar uma De julgador Sem ser É você Querer apontar O argueiro Que está no olho Do teu irmão Sem olhar A trave Que está no teu olho As vezes As pessoas Julgam as outras Esquecendo De quem Elas são De quem Foram De onde Deus tirou Na verdade A palavra De Deus Nos ensina Até agirmos Com misericórdia Com amor No coração Por todos Os nossos Irmãos Irmãos Tem muita Gente Dando uma De santo Que o coração É tão duro Que só o diabo Consegue entrar lá E Deus Não consegue Existe tanta Gente Que aparentemente É santa Que diz que é santa Mas o seu coração Não tem Deus Porque Deus Não é isso aí Deus não é esse Comportamento Julgativo Apontador Desejando Vingança Sabe Deus ama Aquele que tem Um coração Desprovido De qualquer Vaidade De qualquer Orgulho De qualquer Maldade Deus abate O soberbo E eleva O humilde É o que diz A palavra De Deus Não tente Tapar os seus Erros Apontando os Erros dos Outros Prossiga a sua Vida Consciente de que Você é pobre Miserável Pecador Jesus chegou Na sinagoga Com seus Discípulos E lá estava Um fariseu Que era o observador Da lei Aquele que lia Muita bíblia E achava que sabia Tudo E na verdade Não sabia nada Era um pobre Cego E estava ali Um publicano Que era Um judeu Cobrador de imposto E que por ser Cobrador de imposto Dos seus irmãos Era odiado Por todos E o fariseu Começa a orar Dizendo Senhor Eu sou fiel Eu sou dizimista Eu gijum Três vezes por semana Sou um homem justo Não sou como esse aí Apontou para o publicano E Jesus olha Para o publicano E o publicano Não consegue nem olhar Para o céu Porque achava Que não era digno De olhar Nem para o teto Da sinagoga E ele baixa a cabeça E diz Senhor Tem misericórdia De mim Que sou pobre E miserável Pecador E quando Jesus Sai da sinagoga Ele disse Para os seus discípulos Vocês viram? Qual foi dos dois Que saiu Justificado Quem é justificado É quem passou Pela justiça De Deus E foi considerado Inocente O publicano Foi o justificado Porque ele reconheceu Que precisava de Deus Para perdoar seus pecados O crente precisa reconhecer Que ele precisa de Deus Para perdoar seus pecados Sobre as nossas vidas Existe uma herança adâmica O pecado da desobediência E Deus ele sabe muito bem Entre o rei Saul E o rei Davi Os comportamentos desses reis Se não fosse a soberba de Saul Saul seria o homem Segundo o coração de Deus Mas a desobediência de Saul E não observar O que Deus dizia Em sacrificar No lugar do profeta Em querer ser O que ele não era Deus o rejeitou E Davi Que errou mais Que pecou mais Que em alguns momentos Até desobedeceu Como está no capítulo 20 De primeira crônica Davi deixou de ouvir a Deus Para ouvir o inimigo E Deus o castigou severamente Mas Davi sabia Quem ele era Ele sabia que ele precisava Do perdão de Deus E se prostrava em adoração E dizia Senhor Tem misericórdia de mim Porque eu sou pobre Miserável Pecador Você que tem uma igreja Que congrega Na igreja Quando você vê um irmão Chegando Uma irmã Chegando na igreja Não despreze Porque você não sabe Como vem esse coração Muitas vezes Vem ferido Magoado Triste Abatido Se sentindo A pior das pessoas E o que ele mais precisa ali É um abraço De um irmão Que compreenda Que assim como você Ele está em busca De perdão Veja o exemplo Da mulher Do vaso de alabastro Que lavou os pés De Jesus Com suas lágrimas E enxugou Com seus cabelos E Jesus disse Filha Todos os teus pecados Estão perdoados Não foi porque Ela lavou com as lágrimas E enxugou com os cabelos É porque ela ficou Nos pés de Jesus Reconhecendo Que era uma pecadora E que precisava Do perdão De Jesus Cristo Reconheça Que você é um pecador Uma pecadora E precisa Do perdão De Jesus Cristo Todos nós Precisamos Nunca aponte Ninguém Nunca julgue Ninguém E não destrua As pontes Por onde você passar Porque um dia Você pode precisar Voltar e a ponte Destruída Vai dar muito trabalho Para ser construída Adote isso Como meta Da sua vida Por onde eu passar Vou deixar As pontes Construídas Porque eu não sei Às vezes Eu preciso voltar E nessa caminhada De volta Quando a ponte Está construída Fica mais fácil Retornar Guarde isso No seu coração São palavras De ensinamentos Do coração De Deus Para o seu coração Deus ama Aquele que reconhece Que essa palavra É uma palavra Que fala Os nossos corações Não julgueis Para que não sejais Julgados Porque com o juízo Com que julgais Sereis julgados E com a medida Com que medis Vos medirão a voz E porque Vês o argueiro No olho do teu irmão E não reparas Na trave Que está no teu olho Como dirás A teu irmão Deixa-me tirar O argueiro Do teu olho Quando tens a trave No teu Hipócrita Tira primeiro A trave Do teu olho E então Verás bem Para tirar O argueiro Do olho Do teu irmão Mateus Capítulo 7 Versículos De 1 a 5 Essa palavra É uma palavra Fiel e verdadeira Que saiu Da boca Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Chegou a hora Da nossa oração E a nossa oração Hoje vai ser A oração Do publicano Vai ser Para dizer Senhor Deus Tem misericórdia De cada um De nós Deus Pai nós sabemos Que nós erramos Deus nós sabemos Que as vezes Não te obedecemos Sabemos que as vezes Senhor Saímos da tua presença Mas como veilhas Precisamos da tua condução Do teu cajado Do teu olhar Misericordioso Senhor Nos conduz de volta Ao rebanho Senhor Toma conta Do coração De cada um De nós Blinda o nosso Coração Contra o orgulho A soberba Os apontamentos Senhor Não deixe Que nós venhamos A olhar Para o argueiro No olho Do teu irmão Mas para a trave Que está No nosso olho Porque assim Diz a tua Santa e soberana Palavra Visita Deus Agora os corações Que nos escuta Agora Deus E fala Pai Fala Nos nossos corações Dizendo Eu te compreendo Naquele olhar Que o Senhor Olhou para Pedro Após a negação Dizendo Pedro Eu te entendo Nós sabemos Pai querido Deus amado Não deixa Prevalecer a carne Mas o Espírito Santo Que habita em nós Senhor Nós queremos Hoje fazer A oração De Davi No Salmo 51 Dizendo Para ti Nos tire Tudo que o Senhor Quiser tirar Só não nos tire Teu Santo Espírito Porque nós Não conseguimos Senhor Viver sem a presença Dele Sem a direção Dele Sem a alegria Que ele traz Aos nossos corações Nós queremos Hoje fazer A oração De Moisés No deserto No capítulo 33 Senhor De Êxodo Quando ele disse Senhor Não nos faça Sair daqui Sem a tua presença Pai Porque nós Não sabemos Viver sem a tua presença Sem o teu olhar Misericordioso Por isso aqui Estamos prostrados Diante de ti Pedindo perdão Por todos os nossos pecados Pedindo perdão Pelas nossas falhas Pelas vezes Que deixamos De olhar Na trave Dos nossos olhos Para olharmos No argueiro Dos olhos Dos nossos irmãos Nos perdoa Paisinho Nos faz Crentes melhores Homens e mulheres De Deus melhores Nos ensina Através da tua Santa palavra A lição Da humildade Da compreensão De que somos Servos E não juízes E precisamos Viver na tua Presença Deus Para sermos Abençoados É isso que pedimos E agradecemos No santo nome Do Senhor Jesus Amém Amém Igreja Receba essa palavra No seu coração Com humildade Essa palavra De edificação Para a sua vida Amém Quero deixar aqui Meu abraço A ovelhinha Está aqui Está aqui Um beijo Nas nossas Ovelhinhas queridas Quero deixar Meu abraço E meu pedido Para que você Se inscreva No canal Escreva-se No canal Compartilhe Essa mensagem Porque imagine Essa mensagem Chegando a milhares De corações Coloque nos seus grupos De whatsapp Coloque no facebook No twitter Em todas as redes sociais Que você puder colocar Mande para as pessoas Que você conhece Porque essa mensagem Vai falar o coração De cada crente Do amor De Deus Por nós Está bom Fica na paz Daqui a pouco Com a permissão De Deus Estaremos no culto Do lar Para mais Um culto Abençoado Na presença De Deus O Deus Que nos perdoa Nos entende Nos compreende O Deus Que nos chamou Das trevas Para sua maravilhosa luz Fiquem na paz Do Senhor Muito obrigado Cantar Cantar Amar Amar É tempo De crescer É tempo De amar Espírito Santo